Gustavo sobe, Pedro deixa pra trás e que patada Pepe, conta aí agora vendo esse lance de novo, o que você tem a dizer esse golaço, olha a comemoração, sai comemorando, todo mundo comemora muito junto contigo, todo mundo vai te abraçar, conta aí, cara fica à vontade pra contar desse momento. Ah véi, só Jesus, muita felicidade, toda honra e glória ser dada a ele, porque é uma sensação única. Um fato curioso é que antes o BH saiu, ele saiu de maca porque ele sentiu cãibra e eu não ia entrar na área, aí o filho chegou pra mim e falou assim, entra na área, entra na área, porque eu não ia entrar na área porque a gente tava com menos um, o BH tinha saído e tal, aí o filho falou, entra na área, entra na área, faz o gol, faz o gol, vem aqui me abraçar, pode ir lá, pode ir lá, vai lá. Ele falou, ele falou, muito mais. Ele falou, muito mais.